A estreia do furacão na Libertadores foi noite de lua cheia, que lá do alto iluminava uma vila capanema lotada. Eram os atleticanos querendo acompanhar a primeira partida da equipe na competição internacional. E quem sabe, ver o primeiro jogo do Imperador com a camisa rubro-negra. E antes mesmo da bola rolar, quando ele entrou em campo para o aquecimento, foi ovacionado. Como programado, o atacante foi para o banco. E pelo menos na primeira etapa, não fez falta. Logo no comecinho, Ederson já arriscou. O gol quase veio quando o Mosquito acertou o travessão. Lá atrás, o Everton fazia sua parte quando os bolivianos se arriscavam no ataque. E depois da tabela na direita, cruzamento. E Paulinho Dias, de cabeça, marcou o primeiro gol atleticano na competição. A frente no placar, o torcedor do furacão queria agora a entrada do Imperador. Tem que entrar hoje só para fazer feliz a nossa nação rubro-negra hoje. Tem que ir jogar, fazer gol, Ed. A expectativa é que ele faça um bom jogo e vista a camisa do rubro-negra. Mas veio a segunda etapa e nada dele. A lua cheia deu lugar aos raios e trovões. E aos pouquinhos, a noite, foi ficando assustadora na Vila Capanema. O The Strongest resolveu aparecer e chegou com tudo. Por pouco, o empate não veio depois do escanteio. Na falha de Cleberson, o Everton evitou o gol dos bolivianos. E depois do sufoco, a torcida aclamava pelo Imperador. O pequeno torcedor pediu. Põe o Adriano. E o treinador atendeu. Aos 36 minutos, virou para o banco de reservas e deu a ordem. E quando ele pisou no gramado, a torcida comemorou como se fosse um gol. O atacante ficou só 10 minutos em campo. Tocou na bola uma única vez. Mas só a estreia com a camisa rubro-negra já foi suficiente para os atleticanos, que ainda saíram de campo com uma vitória suada. O 1x0 foi magrinho, mas valeu muito para o torcedor atleticano. Porque além do Furacão ser líder do grupo 1, ao lado do velho Startsfield, próximo adversário, ainda teve estreia de Adriano. Se Deus quiser, próximo jogo também é a vitória. Agora tenho a expectativa para que ele pegue o ritmo do jogo e possa arrebentar nessa taça.